Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Lucky Fishes, e nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de fevereiro. Eu li 13 livros durante o mês de fevereiro, que foi o mês da Maratona Literária Carnaval Nacional, que a gente fez aqui no canal e com vários outros canais também. Então eu li bastante livros nacionais, li alguns também internacionais, e eu vou contar pra vocês tudo nesse vídeo. Antes da gente começar, já convido você a clicar em gostei ali embaixo, também se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. E se você quiser comprar qualquer coisa lá no site da Amazon, compre por favor pelo meu link que tá ali embaixo na descrição, porque você me ajuda muito. Comprando pelo meu link eu ganho uma pequena comissão, e assim você contribui aqui com o canal. Outra forma de contribuir também aqui com o canal é você me apoiar lá no Catarse, o meu Catarse é catarse.me barra luckfishes, e a gente tem vários benefícios bem legais pros apoiadores, tem leitura conjunta, tem grupinho de leitura, vídeos antecipados, enfim, vários benefícios bem legais. Então o primeiro livro que eu li no mês de fevereiro foi o Não Inclui Manual de Instruções, que é um livro LGBTQIA+, onde a mãe do protagonista, que tem autismo, ela quer que ele namore, então ela faz todo um auê lá, um negócio, uns planos muito loucos, muito mirabolantes pra que ele namore. E o romance LGBT que tem nele é muito legal, é um romance muito fofinho, eu gostei muito. Gostei muito de como a autora aborda nesse livro a questão do autismo. O protagonista, ele é autista e ele é um autor muito renomado. Ele escreve vários livros incríveis sobre mistério policial e tal. É um livro que eu devorei, assim, é um livro curtinho também, ele tá disponível no Kingdom Unlimited. Aliás, praticamente todos os e-books que eu li na maratona, eles estão disponíveis no Kingdom Unlimited, então fica aí a dica. Mas enfim, eu amei muito, muito esse livro. Depois eu li Promessa de Sangue, que é o quarto livro da série Academia de Vampiros. É aqui que a história começa a ficar mais densa, né? Eu achei esse livro um pouco lento, assim, ele não acontece muita coisa, até a metade, mais ou menos. Mas quando acontece, meu Deus do céu. Tem uma coisa que aconteceu no livro anterior aqui, uma coisa muito chocante. E a gente tem aqui a continuação, né, das consequências relacionadas a essa coisa que aconteceu. E aqui a gente tem uma fuga frenética da protagonista, que é muito legal de ver. Gostei muito de como a escrita da autora evoluiu com o passar dos livros. Só que realmente tem umas partes, assim, muito, muito lentas, que a gente fica tipo, Nossa, não vai acontecer nada com o livro. Mas eu realmente gostei muito dele, gostei bastante. E eu quero ver se eu continuo agora, nesse mês de março, lendo a série, lendo o quinto livro. Depois eu li A Sétima Onda, do Juan Julián. Que é um conto nacional, com protagonista LGBTQIA+, protagonista negro também. E foi muito legal ler esse conto, porque ele fala sobre religião de matriz africana. Ele tem um pouco de romance também, tem questão de rompimento ali. E eu gostei muito da história, achei a história muito legal. Só que o livro tem umas cenas, assim, que me chocaram um pouquinho. Umas cenas, assim, meio hot, umas coisas, assim, meio... Ok. Mas é um conto que eu gostei bastante. E não dá pra falar muito sobre ele, porque ele realmente é muito curtinho. Mas a escrita do Juan é uma escrita bem fluida, bem fácil de ler. Então, eu recomendo bastante pra quem quer ir fazer uma leitura de um conto entre leituras. Pra dar aquele gás, né? Sair da ressaca literária. Ajuda bastante. Um outro conto menor ainda que eu li foi O Sétimo Dia, da Andressa Sofia. Que é a Dessa do Louca dos Livros, que é a Booktuber também. E é um conto que ele fala sobre o Jardim do Éden lá. Fala sobre os dois primeiros humanos e tal. E é um conto realmente bem curtinho. Eu acho que ele tem 10 páginas. E eu achei a escrita dela muito incrível. Gente, eu fiquei chocado com que a escrita dela é muito, muito boa. Eu quero muito que ela lance mais livros, porque olha, maravilhoso. Não vou falar nada, assim, desse conto, porque realmente é muito curto. Não dá pra falar nada. Porque qualquer coisa, assim, seria spoiler. A minha próxima leitura foi de um livro de poemas da Amy Custode. Maravilhosa Booktuber, né? Que tem um canal incrível. Que é o Se Você Cruzou Comigo Nos Corredores do Colégio. Você provavelmente está neste livro. É um livro de poemas maravilhoso. Que ela escreveu partes dele aos 15 anos. Depois aos 16, depois aos 17, se eu não me engano. E os poemas são muito fortes. São poemas que trazem também alguns gatilhos. Então tem avisos de gatilho no começo dele. Então fique de olho. Mas a gente vê como a Amy despejou a alma dela nesse livro. Como foi importante pra ela. Eu acredito que escrever esse livro tenha sido um processo de cura pra ela. E ela escreveu ele também pro Setembro Amarelo. Então é uma coisa muito importante, né? Eu acho que é um livro muito, muito importante. Ela fala de coisas que precisam ser discutidas. Que precisam ser debatidas. Coisas que às vezes a gente guarda aqui no nosso coração. Guarda na nossa mente. Mas que a gente nunca fala sobre. E a forma como ela fala é muito incrível. É um livro maravilhoso, gente. Os poemas são assim, ó. Meu Deus. A gente sente lá no fundinho, sabe? Outro conto que eu li durante a maratona também. Foi Modo Aleatório, do Murilo Artesi. Que era o booktuber aqui, antigamente. Do Books All Over You. E a escrita dele também é muito legal. A gente tem a história de um menino que ele perdeu a voz. Por causa de uma doença. E ele era o vocalista de uma banda. E a banda dele acabou. Só que aí chega uma menina nova na escola e tal. E aí começa a reviver aquela questão da banda. Eles pensam em voltar com aquilo. Só que tem coisas relacionadas à saúde do protagonista. Que são colocadas ali. Então é um conto um pouco mais forte. É um conto que tem coisas profundas. Ele tem representatividade LGBTQIA+. Também a gente tem uma personagem drag queen. E várias cenas se passam num bar ali. Com coisas de muita música, sabe? Então realmente é um conto muito legal. Eu amei. Ali também, A Guardiã de Ideias, da May Mortari. Que também é booktuber. Olha só, gente. Que é do canal Chá de Prosa. E gente, pensa numa escrita. Olha, é um conto de realismo mágico. Que, pelo amor de Deus. Gente, o negócio é muito incrível. A gente consegue imaginar e sentir as coisas do conto, sabe? Nossa, é maravilhoso. A escrita da May. Nossa, é uma escrita linda, linda demais. Os personagens são maravilhosos, cativantes. Os acontecimentos, assim, você consegue ver, sabe? Me lembrou um pouquinho A Viagem de Shihiro. Em alguns momentos, algumas coisas. E é um conto que você pensa muito em cores. Em sensações. E, ai gente, é maravilhoso. Nele, a protagonista tá viajando de avião. E aparece um ser dentro do avião. E leva ela pra uma aventura, assim. Pra uma viagem muito legal. Que é a tal da Guardiã de Ideias. Ai, gente. É um conto, assim, de um bom gosto, sabe? De um sabor muito, muito, muito maravilhoso. Um livro que eu li também, que eu amei demais. Foi Entre Dois Carnavais. Da Thais Bergman, maravilhosa. Que tava organizando a maratona junto comigo. Entre Dois Carnavais. Um conto do gênero chiclite. Então, você já pode se preparar, assim, ó. Pra rir muito com esse livro. Gente, eu ri tanto, tanto, tanto lendo isso. A gente tem a história de uma menina que vai passar uns dias lá num hotel. Com uma família, eles ganharam uns dias no hotel. Pra passar num hotel de luxo, lá. Que tem spa, tem umas coisas, assim, muito legais. E, ai, ela vai conhecer um menininho lá e tal. E, ai, tem umas coisas relacionadas a ele. Relacionadas a outras coisas da vida dela. Que a gente descobre, assim. Eu fiquei... Gente, olha só o plot twist. E tem cenas, assim, hilárias. Que eu morri de rir, assim. Gente, sério. Tem umas coisas, assim, que eu fiquei... Meu Deus, Thais. Como é que tu pensou nisso pra escrever? Porque foi muito, muito engraçado. Recomendo demais esse conto. Assim como recomendo o outro livro dela. O Nosso Último Verão. Que é simplesmente maravilhoso. É um livro YA que fala de temas bem importantes. Já falei dele aqui no canal. Em outros vídeos atrás, né. Eu acho que foi vídeos de leituras do mês, se eu não me engano. Enfim, gostei muito. A escrita da Thais é maravilhosa. Nesse chiquelite mesmo, a escrita dela tá uma coisa muito... Meu Deus, sério, gente. É muito divertido. Você lê, assim, ó. Você senta e você lê. E você não quer mais parar. E quando você vê, já terminou. É muito bom. Eu li dois continhos também. Que são Fadas da Lua 1 e 2 da Tati Durence. Que também é booktuber, uma booktuber maravilhosa. Já li várias coisas da Tati Durence. Ela é incrível. E esse continho, Fadas da Lua, eu gostei bastante também. É um conto mais simples, assim. Só que é bem legal sobre fadas, assim, muito diferentes. Fadas mais sanguinárias e tal. Ele acontece lá numa cidadezinha do interior, assim. E tem algumas coisinhas mais dramáticas. Trazendo profundidade pros personagens. Então, mesmo sendo um conto curto. Ele conseguiu trazer coisas bem legais, bem divertidas. E trazer uma mitologia sobre essas fadas bem diferente. Amei muito. Ainda falando da Tatiana e Durence, eu li também o outro conto dela. Que é A Coroa. Que fala sobre uma maldição relacionada à coroa. E ao rei ali. E o que acontece com as esposas dele. E é um conto que ele traz um suspense, assim, bem grande. E, gente, a escrita da Tati nesse conto tá, assim, ó. Pra mim, é uma das melhores histórias da Tati. Como eu falei, eu já li muita coisa dela. E esse conto, assim, ó. Pra você que nunca leu nada da Tati. Começa por esse conto A Coroa. Porque você não vai se arrepender. É realmente muito, muito bom. E essa capa é linda também, né, gente. Olha essa capa maravilhosa. Eu amei demais. Amei muito, muito forte. Como nem tudo são flores, né. Eu li também. Tipo Uma História de Amor. Foi a leitura do projeto do Catarse. Do mês de fevereiro. Inclusive, se você quiser participar do projetinho do Catarse. Agora em março. A gente vai ler. A longa viagem a um pequeno planeta hostil. Que eu tô muito, muito empolgado pra ler. Em fevereiro, como eu falei. Foi a leitura de Tipo Uma História de Amor. É um livro LGBTQIA+. Que se passa nos anos 90. Na verdade, 89 ali, se eu não me engano. E ele vai falar muito sobre HIV. E é um livro que ele traz coisas muito fortes. É um livro que ele tem bastante gatilhos. Assim, pra muitas coisas. E é um livro que eu não gostei. Eu realmente não gostei desse livro. Eu nem quero falar muito sobre ele. Foi até difícil pra mim fazer discussão dele no Catarse. Porque foi um livro que me fez muito mal. Que me trouxe uma sensação muito ruim. Uma angústia muito ruim. E eu não quero trazer aqui pro canal coisas que me fizeram mal. Então eu não vou falar mais desse livro. Foi só esse comentário mesmo. Que eu não gostei desse livro. E das questões que ele traz. São questões importantes que ele traz. Só que a forma que ele traz, eu não gostei. E me deu realmente umas sensações muito ruins lendo. Eu quase abandonei ele várias vezes. Só não abandonei porque era a leitura do Catarse. Mas realmente, assim, esse livro não rolou pra mim. Eu literalmente passei mal, assim, de ter crise de ansiedade durante a leitura. E por fim, pra terminar, eu li A Cabeça do Santo, da Socorro Ascioli. Que é um livro que a Bárbara, do B de Barbari, sempre indica muito. E eu tinha muita curiosidade de ler. É uma história que se passa no Ceará. Onde o menino vai cumprir uma promessa pra mãe dele, que morreu. E ele tem que fazer umas coisas lá que ela pediu. Ele vai parar numa cidade, onde tem uma cabeça de santo. Que ele consegue escutar pedidos que as pessoas fazem pro santo. E como ele tá perto lá da cabeça. Eu não vou dar muitos detalhes, porque seria spoiler. Mas ele consegue escutar esses pedidos das pessoas. E como ele consegue escutar esses pedidos das pessoas. Ele tenta tirar um pouco de vantagem disso. Ajudar algumas pessoas. Então tem umas coisas de perseguição. Umas coisas meio de cangaceiro. Uma coisa muito louca. E é um livro que eu gostei muito. A escrita da Socorro Ascioli é um pouco difícil, assim. Devo confessar. Mas eu gostei muito. É um livro que eu consegui. Imergi muito. É um livro bem curtinho também. Vale muito a pena a leitura. Gostei demais, demais, demais. Me conta ali nos comentários. Como que foram as leituras de vocês durante o mês de fevereiro. E aquela coisa toda, né? Não esqueçam de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações. Se você for comprar na Amazon. Se você puder comprar pelo meu link que tá ali embaixo na descrição. Eu agradeço muito. E eu espero que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!